Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu vou abrir pra vocês essa melequinha aqui que é uma gosma dos ogrinhos e diz que ela brilha no escuro. Parece ser bem interessante, é interessante, é dessa marca aqui, o Ertinger. E aqui tá até o preço que foi, 5 euros. A gente comprou na Amazon e não é recomendado pra crianças menores de 3 anos. Uh, é bem nojenta, olha só. Bem viscosa, bem gosmenta. Hum, que nojo, ainda vem isso aqui no meio, ó. Eu acho que é isso que deve fazer brilhar no escuro, né? Mas parece mesmo um catarro, bem nojento. Eu acho que precisa misturar um pouco a massinha, né? Porque ela ficou muito parada. E aí, conforme mistura, ela espalha de novo pra massinha brilhar por completo. Olha, ela não é muito elástica. E ela é bem difícil de modelar. Não dá mesmo pra modelar. Ainda bem que o cheiro é só de uma massinha comum, não tem cheiro de nada, de muito estranho. Mas isso aqui no meio deixa com um aspecto bem esquisito. Parece uma coisa bem nojenta. E a cor também, porque é uma cor que não é verde, não é amarela. É uma cor bem estranha. É claro que ela nem pula e também, olha só. Ela cai e fica igual uma gelatina mesmo. Acho que agora até misturou um pouco melhor. Ver se ela faz o barulhinho de pum quando coloca aqui. Mas ela faz bem pouco. Eu vou testar então se ela brilha no escuro. Agora eu acho que já tá bem misturado. Bom, gente, eu coloquei aqui dentro de uma caixa de papelão pra gente ver se ela brilha no escuro. Não sei muito como mostrar pra vocês, olha. E apesar de tá pouco escuro e tá entrando uma luzinha, dá pra ver que sim. Tá ficando um verde mais claro, né? Uma coisa meio mais iluminada aqui. Talvez no escuro total dê pra ver melhor. Agora eu acho que misturou bem a parte que brilha no escuro. Se vocês têm essa massinha, escrevam pra mim nos comentários se vocês já viram ela, se ela brilha mesmo mais no escuro. Aqui eu só consegui mostrar assim pelo papelão. Ela é dessas massinhas que se esparramam pelo chão. Se a gente deixar, ó, ela vai esparramando, virando uma gosma por completo. Olha só depois de alguns minutos. Como ela já tá bem nojenta. Eu acho que de todas as massinhas gosmas e melecas, essa foi bem nojenta porque a cor dela é bem asquerosa. Parece mesmo de uma... Sei lá, um ranho, alguma coisa assim. Uma coisa bem de ogro. Só ogro achar divertido. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa massinha, se vocês gostaram dessa gosma, dessa geleca. Eu espero que sim. Então deixem o seu curtir, o seu like e se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo é lançado. Tchau!